Flávia, Flávia, feira de livros da Avenida Inglatera, minha mão quebrando a sua vida, caralho, gente, é o seguinte, eu resolvi gravar isso aqui, não adianta ficar, hum, não, porque olha só, vocês ficam aí, ah, o Rodrigo, não sei o que, pra tudo vocês lhe atendem o Rodrigo, então eu vou filmar mesmo, pra vocês depois não vim cair só pra cima de mim, porque você vai ter que explicar isso aqui, eu quero que você explica aqui, ó, no vídeo, e eu vou postar, tá, gente, porque é isso aqui, gente, é inadmissível, sabe o que é isso aqui? Eu tô no ar, tá, porque é homem, tem uma guia, tá, que mulher é tonta, que mulher não pensa nas coisas, que mulher não machucina, né, exato, mensagem, tá, explodido, mas tá aqui, cheio de ligação, pra um monte de mulher que não tem nenhuma conversa, tá, como ele tá aqui, as ligações, sem conversa nenhuma, Gabi, ah, você quer saber quem é a Gabi, eu vou te falar, quem que é a Gabi, amor, isso aí é porque eu tô, eu uso, abreviação, tipo assim, eu ponho o nome de mulher que fica mais fácil pra poder lembrar das coisas, ah, então mulher é mais fácil de lembrar das coisas, eu fui criado por uma mulher, pela minha mãe, minha mãe, uma pessoa, minha avó, que me cuidou de mim, Gabi, grupo de atiradores brasileiros e intercontinentais. É pro negócio, ai, ai, você acha que eu vou cair nesse? Eu tô vendo aí com você, né, você fica tudo levando pro lado da grosseria, amor, isso aí, você, não lembra que eu falei que eu tava no clube de tiro pra poder melhorar minha pontaria, não sei o que, poder comprar um, não sei se vocês tão acreditando nisso, né? Jéssica, me fala aí quem que é Jéssica, é o que, jesuítas, evangélicos, socialistas, como é que é? É junta estadual, de sócios, sem impedimentos, com bons antecedentes, é por causa do negócio lá, que tinha a inscrição do CEDA, pra poder buscar, tipo assim. Vai ser na extrema minha cara daí. Ah, você vai ficar agora, amor. Bia! Nossa, meu Deus do céu. Bia, explica lá, ó, quem que é Bia? Aí, ó, tá vendo? Você me deixa nervoso, mano. Ó, não teve aquele dia que o menino falou que o cara lá tava vendendo o terreno? Bia, aqui, ó, ó, Breno, irmão do André. Bia, fica mais fácil que eu colocasse Breno, irmão do André, fica uma confusão no meu celular pra não enxergar nada? Ei, tem, Tatiana. Tu tá achando que eu sou trouxa, né? Dai! Dai, dicas de negócios agrônomos. Dai? Agrônomo não, internacionais. Eu tô confuso já agora, tô nem sabendo quem é mais... Não, eu vou rachar a sua cabeça, mancar o seu cérebro, aí você vai ficar bem confuso. Gleice! Gleice com Y. Não, é com... tá com Y aí, tá rápido. Mas tá com Y aí aqui. Ah! Tô acordando, quando eu não aparecer, sua alma foi potencializada, eu plantei na sua alma, você faz isso pelos outros. Tá com Y? Tá com Y, irmão. Então, eu vou ler uma hora de... o corretor. Corretor corrigindo nome próprio. É gestão de logística inteligente lá do estado do Ceará. Você lembra que eu falei que... Ai, Rodrigo. Amor, eu falei pra você, ó. A gente vai viajar pra Fortaleza. Flávia! O que é que a Laura tá fazendo agora? Tipo assim, o que é que vai voltar agora? Flávia! Não, calma, eu vou te falar. O que é que a Laura vai fazer agora no início do próximo mês? Fala! Vai voltar a estudar. Tá. E o que é que ela precisa da escola? De livro. Flávia! Feira de livros da Avenida Anhanguera. Ridículo isso, mano. Você me acusou, né? Ana! Agora tô. Agora tô. Ana! Agência de navegação aérea. Você falou, meu sonho é... Navegação... Navegação aérea! Tá certo isso? Aí, tá vendo? Não sabe nem o que é. Você pega essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Pri. Priscila. Você ligou cinco... Briguei. Cinco ligações. A gente foi pro Chile, aconteceu... Priscila, tá? Pri. Espaço Priscila. Nossa, não tô lembrado. Passa, deixa só Pri. Fala Pri, Pri, Pri. Pra fazer, você não sabe um gringo. Quando a gente foi pro Chile, eu não passei vergonha falando espanhol? Não passei? Ahn. Aí, agora você quer que eu vá... Que a gente viaje pro Canadá, pros Estados Unidos, pra quê? Pra eu passar vergonha falando inglês? Priscila. Professor, referência em inglês. Pronto! Se você... Entra lá no meu celular agora, você vai dar uma sigla lá também, sabe o que é? Hum, não sei. M. Q. S. C. O que significa isso? Minha mão quebrou na sua... Calma, senhor! Olha, você não vai ligar na sua... Roda, Roda. Vai, vai, vai.